Um ataque armado contra um grupo de pilotos amadores de rali na cidade mexicana de Ensenada deixou 10 mortos e 9 feridos no sábado. Ensenada fica no norte do país, na fronteira com os Estados Unidos. O massacre foi durante a tarde, enquanto os pilotos que participavam de uma corrida de aventura estavam parados no acostamento de uma estrada. Um grupo de homens chegou em uma caminhonete e abriu fogo. O prefeito anunciou que aumentou a vigilância na região. O Ministério Público de Barra, Califórnia, estado ao qual pertence a Ensenada, anunciou a formação de um grupo especial de investigação para identificar os assassinos e determinar os motivos do ataque. Barra, Califórnia, sofre com a violência do narcotráfico. Por seus terrenos desérticos, o estado excede de corridas de veículos 4x4 com a participação de pilotos de todo o mundo. Uma das corridas mais famosas é a chamada Barra 1000, na qual competem carros, motos e quadriciclos. Uma das corridas mais famosas é a chamada Barra 1000, na qual competem carrosamente. Obrigado.